10h58, estamos começando mais uma edição do nosso programa da comunidade. Bom dia gente, bom dia a você que está aí do outro lado, aguardando ansiosamente pelas notícias do dia. Bom dia a você da zona sul, zona leste, zona centro sul, zona oeste, zona central da cidade, zona sul. Falei já, zona leste, zona norte, tudo. Bom dia, zona oeste, bom dia a você da região metropolitana que recebe o sinal da TV em tempo. Bom dia Rio Preto da Eva, bom dia Manacapuru, bom dia Iranduba, bom dia Facebook. Um ótimo dia para você que está acompanhando a gente ao vivo pela nossa rede social, pelo nosso Facebook. Eu tenho um amigo muito caro, que é o Adriano Prezentino, que eu falo o tempo todo Face. Ele diz, mana, quem diz Face? É Facebook. Fala direito a palavra, então bom dia Facebook. Bom dia você que está ao vivo conosco, acompanhando as notícias do nosso programa da comunidade. Bom dia você de Parintins, bom dia você que está aí nos quatro cantos do mundo, como muito bem lembrou aí Cristiano Loureiro. Já que a gente recebe mensagens do Canadá, nós já recebemos mensagens dos Estados Unidos, de Lisboa, lá em Portugal, Espanha. O Cris está aqui no meu ouvido soprando, lá do Armando Mendes. Está vendo o contraste aí dentro, o pessoal lá dentro está tirando onda, viu? Enquanto o Cris diz os pontos do mundo, que a gente já recebeu mensagem, aí veio o Alisson Mota no meu ouvido e diz, Armando Mendes, recebemos o Armando Mendes, recebemos o Armando Mendes, recebemos a Jornalense, a Jornalense, a Jornalense, a Jornalense, a Jornalense, a Jornalense, a Jornalense. Um grande beijo para todo mundo que está aí acompanhando o programa da comunidade, fazendo o programa junto com a gente. Porque o programa da comunidade é feito em conjunto, viu? Há várias mãos, a minha é só um detalhe, porque tem o pessoal lá de trás que é o mais importante do programa da comunidade, viu? É bom que se diga, porque Marcelo Asmaque, sem as reportagens, sem as matérias, sem os repórteres, sem o Cris, sem o Ricardinho, sem o Gesiel, sem o Alisson, sem o Ivan Nascimento que dirige, sem a produção. É alguma coisa? É alguma coisa? Nada! Marcelo Asmaque é alguma coisa sem o pessoal de trás? Não! Não é ninguém, mano. Marcelo Asmaque é alguma coisa sem cinegrafista? Não! Não é o pessoal de trás de mim, né? O pessoal que está no beck do programa, né? O pessoal que está lá no beck, não é nada, nem ninguém. Então um beijo para todo mundo que está aí botando o programa no ar, colocando o programa no ar, fazendo o programa acontecendo. Marcelo Asmaque, deixa pra lá. Como é que é? O que o Gesiel está fazendo aí, que é o Sino Loureiro? Deixa pra lá. Deixa pra lá, porque aí o pessoal também... Poxa vida! Gesiel estava fazendo de conta que não estava me vendo. Eu estava com o Sérgio Reis fazendo transmissão lá dentro do puxado. E Gesiel estava fazendo de conta que não estava me vendo. Gesiel, olha aqui, ó. Tá? Olha aí, olha aí, olha aí! Estava gravando, era? Esse é o Ricardinho, meu Deus! Esse é o nosso... Cadê? Tem mais alguma imagem? Eu fiz uns recadinhos, gente. Alguém viu os recadinhos que eu fiz? Tá puxando, Cris? Dá pra puxar? Ai, meu Deus! Isso é a cara do Cris Loureiro, ele... Eu tomei banhozinho, isso é a caatinga dele mesmo que ele está sentindo. Não tem nada a ver comigo não, tá? Esse monte de pelo... Esse monte de cabelo é difícil de lavar, meu filho. Tá pensando o quê? Esse monte de cabelo é difícil de lavar. Olha, gente, você que está aí do outro lado, quer ficar lindo e loiro. Você que está aí do outro lado, quer mudar o visual? Você que está aí do outro lado, pega um vale presente no valor de R$100,00 da Carol Beauty Center. A hora e agora, a oportunidade é essa. Muito fácil! 3307-3951-3307. Pra onde, maninho, fica com a ponte? É... É, não, é essa aqui que faz o detalhe. Tá aqui, ó. Carol Beauty Center no valor de R$100,00. Pra participar é fácil. É o 3307-3950. 3307-3950. Carol Beauty Center, porque lugar de mulher bonita tem nome e endereço certo. Sabe onde é a Carol Beauty Center? Sabe como é a frente da Carol Beauty Center? A gente vai te mostrar agora. Roda o VT. Salão de beleza Carol Beauty Center. Onde você transforma o seu visual. Trabalhamos com serviços de cabelos em geral, feminino e masculino, manicure e pedicure, designers de sobrancelhas, maquiagem e muito mais. Aceitamos todos os cartões de crédito. Uma equipe capacitada espera por você. Porque lugar de mulher bonita tem nome e endereço certo. Carol Beauty Center, conjunto João Bosco, São José e Galeria Carrefour, Ponta Negra. 32390515 ou 99229-6661. Olha, Carolzinha Nascimento, que é a nossa Carol Nascimento, que é a bem-nascida. Presta atenção. Vou falar isso aqui para o Luan que está ali dentro também, ouvindo ali. Vamos, a gente vai ter que mudar esse slogan, Carol. Olha a outra. Acabou de chegar, já que é sentado na janelinha, né? Vocês atendem homens. Então, lugar de homem e mulher bonitos, né? Que a gente é os dois, masculino. Tem nome e endereço certo. Vamos pensar isso aí, Carol. Porque o homem vai para lá também, faz a barba, corta o cabelo, também faz a unha, coloca aquele esmalte fosco. Porque bonito é homem com esmalte fosco, tá, minha gente? Vou logo avisando. Mas eu acho. E aí dá para fazer lá. Para quem é drag queen, drag queen também pode se arrumar lá. Aí só que tem que depilar o corpo todo. Coloca o nosso drag queen. Uma ameaça foi detectada. Sabe quando a pessoa não tem nem jeito, né? Para imitar os nossos amigos homossexuais, que são muito engraçados, muito divertidos. Não tem nem jeito. Aí vem de lá e diz assim. Eu falei, olha, Ricardinho, tu tá lá? Tu vai lá para ser fácil fazer ponto. Posso contar isso no ar, meu Deus? Aí a gente manda. Ele lá para ser fácil fazer ponto. Aí ele diz, eu vou lá ser drag queen. Menino, lá não é drag queen, lá é travesti. Drag queen é show. Presta atenção, faz as corra direita, faz as corra direita. E outra, tu não serve não para vocês, é um que tem muito cabelo. E os meninos que ficam lá na CFA são meninos bonitos, meninos lindos. Vou logo avisando. Para quem é que é para mandar o beijo, hein? Vou mandar o beijo para a nossa Lili, que está entrando agora aqui no estúdio. Lili. Mostra lá. Espera aí, menina. Não corre! Não corre! Lili, volta, Lili. Olha, Lili. Eu estou aqui no ar, Lili. Olha ali, olha ali. Vem aqui, Luz. E correu, menina. Pode vir? Até onde que vai essa câmera? Meu Deus! Espera aí, abre aqui. Abre aqui, ó. Lili, se tu não vier, Lili. Olha a vergonha que a gente está passando, Lili. E como é que abre isso aqui? Jesus do céu! Venha! Venha! Até onde vai esse cabo? Acorde aqui, João. Vamos lá. Vamos lá mostrar a recepção da TV. Meu Deus do céu! Venha, venha. Me siga. Será que dá, meu Deus? Estamos ao vivo. Andando pelos corredores da nossa TV. Lá vem a gente. Até onde que vai, Lili? Me diga até onde que vai. Olha, presta atenção. Aqui é a nossa pós-produção. Rildo, vem cá, Rildo. Dá um oi que a gente está ao vivo. Eu estou indo, gente. Oi! A gente está ao vivo, viu? Gente, boa! A gente está ao vivo. Gente, boa! Dá para ir ainda, Cris? Já foi? O que é que ele... Volta, é para voltar. Estão mandando voltar. Agora, Lili! Olha, Lili! Eu estou no ar. Lili correndo! Então, vou ter que voltar, porque a Lili foi embora lá para frente. Gente! Olha, Ivan! Olha, Ivan! Mostra, Ivan! Mostra, Ivan! Mostra, Ivan! Olha ali, Ivan! Olha ali, Aglice! Está todo mundo fazendo. Ele estava em uma reunião. Ele veio de lá perguntar o que está acontecendo no programa. Vem, Rude! Vem! Olha, gente! Tudo isso! Tudo isso! Porque a Lili veio pedir um beijo e a gente não deu. Vamos voltar aqui com o Rui enquanto o Rude se ajeita. Vem, que coisa! Será que vai acontecer alguma coisa comigo, Cris? Vai! Coloca a foto do ganhador de ontem do bolo da Vovó Tereza. Põe aí! Lili! Lili, nega! A ganhadora do bolo de ontem. Quem foi? Diz aí para mim. Olha aí a ganhadora. A ganhadora é a Juliana Paula Marinho. Brandão! Veio pegar o bolo ontem. Foi a mãe dela, tá? Essa aí é a mãe da Juliana. Deixa eu chegar. Está cansada, gente. Correndo pelos corredores da TV, meu Deus do céu. E a Lili correndo atrás. Lili! Ah, Lili! Olha, Júlia Marinho, que é a mãe, veio buscar o bolo da Juliana. A mãe é a Maria Júlia Marinho. E a filha é a Juliana. É isso? É isso. Um grande beijo para todos vocês aí do nosso programa da comunidade, principalmente o pessoal que veio buscar o bolo ontem. Põe uns destaques aqui para mim. Pessoal, olha. Que coisa, né? O Rude não correu da raia. Rude, você está? Bate aqui, Rude. Tá! Bate aqui. Ei, Abdu! Tu viu, Abdu? Quase fui bater lá na sala de reunião, Abdu. Tu viu, Abdu? Só Deus sabe o que vai ter de mim depois, porque o Ivana Cibento, que está numa reunião lá na Ivana, saiu de lá e disse Que bagunça é essa aqui, Abdu? Só Deus sabe. Luiz Armando, um grande beijo. Luiz Armando que está ali. Que é o Luiz Armando do Big Bang. É, né? Um beijo. Um beijo para a Carol. Um beijo para o Filhote, para o Guilherme. Que lindo aquele menino. Um grande beijo para todo mundo. Vamos lá para os nossos destaques do programa da comunidade. Presta atenção você que está aí do outro lado. Olha só, gente. 11 horas e 8 minutinhos. A gente continua falando sobre esse assunto que foi notícia internacional sobre o sistema prisional e o massacre do dia 1º de janeiro de 2017 que já ficou para a história. O segundo massacre do Brasil. O massacre, o pior massacre que aconteceu no nosso sistema prisional no Amazonas. E todo o Brasil, o Estado, o município, todo mundo está envolvido para tentar trazer mais segurança para a cidade para controlar as nossas unidades prisionais. E a Secretaria de Administração Penitenciária, você que está aí do outro lado acompanhando, libera a entrada de alimentos não perecíveis nos presídios da BR-174. Presídios da BR-174. Com o PAGE e o IPAT. E a gente está vendo aí, olha, a fila de parentes que estavam tentando entrar com alimentos dentro do presídio. Visitas, não. Visita não foi liberada ainda. Não tem que ter visita mesmo. Acho que nesse momento, não. É preciso que primeiro se contorne a situação, se resolva toda essa problemática que o nosso sistema prisional está vivendo para depois ter visita. Agora não dá para ter visita, realmente. Mas os alimentos já estão entrando, os familiares já estão levando comida para os detentos para poder trazer um pouco mais de conforto para quem está na porta da cadeia esse tempo todo sofrendo pelo seu parente. Defensoria Pública vai realizar mutirões com as famílias dos presos. O objetivo é reunir documentos para as indenizações. Aí a gente está vendo aí o deputado federal que veio lá de Brasília, da Assembleia Legislativa, né? Para poder trazer aí da Câmara Federal para poder trazer, conversar sobre essa situação das indenizações. Indenização essa aí que está sendo pensada, como é que vai ser coordenada junto com os órgãos jurídicos para poder ser da forma mais fácil possível, da forma mais cidadã possível. E a gente vai trazer a reportagem para você. Vamos trazer também. A polícia prende, líder de quadrilha especializada em adulteração e roubo de veículos nos zumbis ou na leste da capital. O cabra estava escondido embaixo do berço do filho dele. Ou sei lá de quem é aquele berço. Agora o berço sem lençol, tu olhava, tu via ele lá embaixo. Desespero, né? Desespero da pessoa. E a gente vai trazer aí esse destaque de polícia para você que tem do outro lado. O delegado Péricles, da Delegação Especializada em Roubos, Furcos e Veículos. E mais uma ação. E mais uma ação aí de parabéns, como todos os delegados que trabalham incessantemente para poder diminuir a criminalidade e retirar esses bandidos da rua. A gente vai trazer informações também de Presidente Figueiredo. Polícia encontra armas caseiras e celulares após revista na cadeia do município. O Jackson Salvaterra vai trazer para a gente as informações sobre essa revista que teve na cadeia de Presidente Figueiredo e as armas que foram encontradas. Aí todos os presos, os internos ali recolhidos na área enquanto a polícia fazia a revista na cadeia pública de Presidente Figueiredo. E em Parintins, vamos fazer informações também lá da ilha, um técnico de enfermagem foi nomeado para ocupar o cargo de assessor de imprensa na Câmara Municipal. A decisão causou polêmica na cidade e o Tadeu de Souza vai trazer para a gente toda essa polêmica aí, o que foi, o que aconteceu, por que as pessoas reclamaram, né, e se insurgiram contra essa decisão. São 11 horas e 12 minutos. Você que está acompanhando o programa da comunidade, a gente vai para o rápido intervalo e volta já já. Eu vou lá atrás da Lili para saber, afinal de contas, o que a Lili queria. Que a Lili entrou aqui para falar alguma coisa e não falou e foi embora e nem eu perseguindo a Lili fez a Lili voltar. Um grande beijo para vocês e volta já já. Não sai daí não, viu?